Legendas por TIAGO ANDERSON 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 matar com o seu fiel garrote e arrastar corpos, essas coisas. Além disso, a possibilidade de esconder corpos em caçamba de lixo, o que foi introduzido na série em Blood Money, tá de volta. Só que em Absolution é muito melhor e mais fácil de fazer. Uma novidade desse jogo é o Instinct Mode. Ele é como se fosse a representação visual da intuição de 47. Ficou bem mais maneiro. Com o Instinct Mode, você pode ver alguns inimigos através das paredes, identificar itens e pontos de interesse no mapa, localizar o alvo da missão, encontrar oportunidades pra encadear eventos e matar em stealth, essas paradas. Uma novidade também é o Point Shooting, que é tipo um power-up. Ele serve pra sentar o aço em câmera lenta. É especialmente útil em situações com muitos inimigos e às vezes é obrigatório de usar, o que geralmente abre uma cutscene. Ademais, 47 se movimenta bem. Ele é travadinho? É um pouco, mas nada que comprometa as partes de ação. A parada é, matar anônimo nem sempre é possível. Ou às vezes, eu mesmo não tive paciência pra traçar uma estratégia bem pensada. Claro, abrir fogo igual o Rambo vai te matar. Mas tem uma certa ponderação sobre esse lance de stealth e ação, tá ligado? O jogo funciona bem das duas formas. Se tu for descoberto, não é o fim do mundo. Pode ser que tenham poucos inimigos a mais pra matar pra limpar o cenário. Ou pode ser que só mais um ou dois tenham ficado cientes da sua presença. Mais outros, de repente dentro de um outro prédio, não. A verdade é a seguinte. Matar incógnito e arrastar o corpo pra um armário e continuar escondido é divertido. Mas meter bala nos inimigos, contando que só tenham mais um 5 ou 6 no máximo, que é um número gerenciável, por assim dizer, também é divertido. Mas pro final do jogo, as possibilidades de stealth ficam cada vez mais escassas. Aliás, eu não diria escassas. Eu diria mais difíceis de encontrar. Então é bom saber jogar dos dois jeitos. Ação e stealth. As maneiras que o pessoal da IO imaginou pra matar são bem criativas. É possível explodir coisas, criar armadilhas, empurrar em buracos e mais um monte de possibilidades. Eu fui muito no básico. O garrote e alguma arma com silenciador à disposição. Geralmente isso já resolve o problema se tu matar perto de onde eu possa esconder o corpo. Mas eu não podia deixar de falar das sexy sense. Elas são essas assassinas sádicas vestidas de freira. Eu achei irado tanto a missão quanto o exagero. E dá aquela sensação de tipo, eu não quero matar essas gostosas. É estranho, parece que tu tá matando aquelas aleatórias de Instagram que tem milhões de inscritos. Mas que na real ninguém sabe o que a mulher faz. Só sabe que por alguma razão ela é a influencer. Dessa vez não dá pra escolher o que vem no inventário antes da missão começar. Nem a Silver Baller, que por sinal tu até fica sem ela uma parte do jogo. O inventário é o que a missão te dá e pronto. Pra quem tá acostumado com a série, isso pode desapontar. Mas não me incomodou. Até porque você pode mudar de armas no decorrer da missão. Uma coisa que retorna, e que é uma assinatura da série, são os disfarces. Tu pode pegar o disfarce de qualquer inimigo morto, ou encontrar algum pelo mapa. Funciona assim. Se tu pegar uma costume de um cozinheiro, você só vai ser reconhecido por outros cozinheiros. Passar de policial no meio de um monte de trabalhadores uniformizados não gera suspeita. Eu achei isso bem forçado. Porque em Hitman Absolution tem lugares que determinados disfarces não deveriam colar pelo senso comum. Da mesma forma, ser reconhecido por um policial porque ele suspeitou de você porque você também tá uniformizado de policial, é uma forçação de barra absurda. Tipo, o cara conhece todos os policiais da cidade agora? Claro que não. O seu nível de exposição se divide em vários tipos, mas eu vou acentuar os três mais importantes. Incógnito, Suspicious e Hostile. Suspicious geralmente acontece quando tu tá com um disfarce, mas alguém desconfiou de você. Mesmo em Suspicious, você ainda consegue, sem fazer movimentos bruscos, sair do campo de visão do cara e voltar pro anonimato. Hostile é quando todo mundo já tá ligado quem é você. Nessas horas, arrumar uma nova costume enquanto ninguém estiver vendo pode ajudar, ou até mesmo se intocar até a poeira baixar. Os mapas foram muito bem pensados pra explorar vários tipos de rota, abrindo possibilidades imensas de surpreender o inimigo. Os cenários costumam ter vários níveis de altura, onde você pode passar despercebido por cima dos inimigos, por dentro dos dutos de ventilação, utilizando o mato alto pra se movimentar. Quando você para pra pensar nessas coisas, tu percebe que não são detalhes. O map design é muito bom pra proposta de Hitman Obsolution. Graficamente falando, é um excelente jogo pro ano de lançamento. As partes in-game por si só já são bonitas, mas as cutscenes ficaram espetaculares. Os models variam legal, inclusive dentro da mesma costume, o que é ótimo de se ver. Claro que se tu pausar o vídeo agora e reparar nessa multidão, provavelmente tu vai encontrar vários models iguais. Mas com certeza a quantidade supra aquele limite, onde tu percebe que tá vendo a mesma pessoa várias vezes seguidas. As físicas também respondem bem. Eu não vi nenhum model perdendo os ossos de forma abrupta quando a Ragdoll Physics entra. Num geral, é um jogo bem caprichado. Um amigo meu me disse uma vez uma parada que eu fiquei pensando, e eu acho que eu concordo com ele. Os jogos de Hitman não costumam ser ruins, mas também não são o jogo favorito de ninguém. É por aí mesmo. Eu acho que eu nunca conheci um fanzaço de Hitman, nem nunca vi ninguém colocando algum jogo da série numa lista de top 10 de nenhum console. 47 foi mais uma vez dublado por David Bateson. Ele é o único ator de voz de 47 até a data de publicação desse vídeo. Ótimo trabalho. Ele sempre consegue passar essa frieza característica do personagem. Não foi o caso de Bateson, mas a maioria dos personagens que necessitavam de motion capture foram também os atores de voz. Essa era uma época interessante sobre essa tecnologia. Era normal gravar a captura de movimentos e colocar a voz em outro momento, às vezes com um dublador que podia ou não ser o ator da performance. Aí os estúdios começaram a perceber que capturar a fala durante a performance dava um resultado muito mais realista, e essas duas abordagens coexistiram por alguns anos ainda. Enfim, toda essa parte de motion capture foi dirigida por James Mortellaro. Esse cara já era um experiente diretor. Isso em várias frentes. Ele já vinha dirigindo em diferentes áreas desde EverQuest 2 e Scenic Box of Smash. Ele também viria a dirigir Resident Evil Resistance. As músicas entram e combinam com os momentos certos. Uma parada mais misteriosa nas partes de stealth, outras com um tom mais de urgência e perigo nas cenas de ação. Eu gostei. As composições são de Persily Ingerslev. Esse foi o primeiro trabalho dela na indústria dos videogames. E na real, ela é mais conhecida como atriz do que como compositora. O jogo foi bem recebido pela galera e pela imprensa. Ele ficou com 7.5 de user score. O meta score é 83. Alguns reviews acima da média foram dados pela IGN, Game Informer e pela revista oficial do Playstation, tanto a da Austrália quanto a da Inglaterra. Depois desse título, tiveram dois spin-offs mobile, Hitman Go e Hitman Sniper. E o próximo jogo da série principal viria a ser Hitman 2016, começando a trilogia World of Assassination. É isso aí galera, esse foi o meu review de Hitman Absolution. Curtiu? Eu espero que você tenha gostado. E se você gosta de análises bem feitas, compadre, tu tá no canal certo. É só dar uma vasculhada aí no canal que certamente você vai encontrar mais alguma coisa que te interesse. Mas pra essa semana eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um forte abraço. Valeu! Tchau!